A tua vitória vem, vem tua vitória em que você quer o que é melhor E aceita que é a tua vitória Vamos lá Jesus Jesus É o nome da vida Jesus O nome da vida O nome da vida O nome da minha vida Jesus O nome da vida O nome da vida Jesus Amém. 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 Amém.